Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um feed aqui do canal Tata Literária e hoje eu vim trazer a resenha de um livro super polêmico que está dando o que falar. Tata Literária O livro da Jeanette McCurdy, Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. A gente pode observar pelo título desse livro, é um título muito pesado. Eu li esse livro em e-book pelo Kindle. Então como eu li esse livro em e-book, eu vou deixar a imagem do livro aqui do lado para ficar melhor, para vocês observarem aí a capa desse livro. Para quem não conhece a história da Jeanette, a Jeanette é uma atriz. É uma atriz que começou cedo, ela começou com dois aninhos a trabalhar como atriz, fazendo papéis como figurante. E ela estourou, ela fez mais sucesso na série do I, Carly. Confesso aqui que na época eu não assistia muito essa série, mas já ouvi muito falar, já vi alguns episódios sim. E esse livro também foi revelado a Ariana Grande, que hoje ela faz muito sucesso. Ela fez um papel super engraçado e fez muito sucesso na época também. Então foi a primeira aparição da Ariana Grande. Então a Jeanette, ela fez muito sucesso com o papel da Sam. E aí com o papel da Sam, que ela foi conhecida mundialmente. Esse livro é uma biografia e começa, né? O primeiro capítulo é claro que eu não vou dar nenhum spoiler aqui, gente, do livro. Eu vou falar aqui um pouquinho do meu ponto de vista e contar um pouquinho da história da Jeanette, um pouquinho do ponto de vista em relação a esse livro. Lembrando que esse livro também pode conter muitos catilhos pra quem sofreu abusos na infância ou sofre, né? Abusos. Gente, é um relato muito impactante. Muito forte. Então esse livro contém muitos catilhos. Então não é um livro que eu acho que qualquer um consegue ler. O livro já inicia com a mãe da Jeanette, né? No leito de morte, né? Na cama de um hospital. E ela falando, Mãe, eu consegui atingir os 40 quilos que a senhora tanto desejava. Você fala, Meu Deus, 40 quilos. A menina tá pensando 40 quilos. E a mãe desejava que a menina pesasse 40 quilos. Gente. Mas a gente volta lá pra infância da Jeanette, quando ela tinha dois aninhos. Que ela vai contando, relatando toda a história dela. Quando a Jeanette tinha dois aninhos, a mãe dela tava enfrentando um câncer, né? O primeiro câncer que ela teve. E a Jeanette relata um episódio que é claro que ela tem alguns flashes, né? Que um período de Natal, ela criança brincando, toda feliz. Porque era Natal e tudo mais. E a mãe dela, querendo que ela assistisse um vídeo. A família inteira, né? Reunida, Natal. A mãe da Jeanette queria que ela fizesse um vídeo. Falando sobre a superação do câncer, enfrentamento, que não sei o que. E queriam que celebrasse a vida, a superação. Uma casa tava aquele clima de velório e tudo mais. E a Jeanette, como uma criança de dois anos, não vai entender o que tá acontecendo. Então, ela continua brincando e tudo mais. E aí, a mãe dela solta um comentário. Nossa, que criança mais insensível. Eu aqui, enfrentando um câncer, e ela aí, toda alegre, brincando. Gente, é uma criança. Uma criança não tem um discernimento pra entender que uma pessoa tá passando por uma situação tão difícil na vida. Então, começa aí a gente a ver como que é a mãe da Jeanette. Até que, quando a Jeanette completa seis aninhos, a mãe da Jeanette sempre teve um sonho de ser atriz, modelo, ser famosa e tudo mais. E como na vida dela, ela não conseguiu alcançar esse sonho, então, ela faz todo o esforço que ela tem pra tentar concretizar esse sonho através da filha. A mãe da Jeanette consegue, né, se curar do câncer, se livrar do câncer, logo de início, né, nesse primeiro momento, quando ela, na infância da Jeanette, e passa a dedicar todo o esforço dela, toda a dedicação dela, pra conseguir transformar a Jeanette em uma atriz famosa. Então, ela leva a Jeanette pra vários testes, e ela não mete esforços, não importa pra qual papel que a Jeanette consiga, ela quer que a filha dela seja famosa. It was really shunned on in the church when I played a child. Like, no, Sister Huffmeyer wasn't having it. But my mom would come to church and, like, have this testimony speech written, where she would then go stand up on the stage and talk about how, like, this is actually a really good thing for the church because it might lead to problems hearing the whisper of the Holy Ghost. If they see this and they know that Jeanette's Mormon, like, they might convert as well. That was the level of, like, extreme that my mom would take it. And somehow, like, looking back on it now, it seems ridiculous and absurd and over the top. But at the time, she would somehow, like, persuade people that that was reality and that that was a good thing. Like, she had a really charming kind of side to her personality, even though she was saying insane things most of the time. Então, ela leva uma criança de 6 anos a fazer testes para séries com temas fortes, pesados. E um dos relatos da Jeanette no livro, que eu acho que é uma das cenas, assim, que eu fiquei impactada, é quando ela vai fazer um teste para a série Arquivos X, onde ela, uma criança de 6 anos, tem que fazer um papel que está morrendo sufocada dentro de uma câmara de gás. E aí, o diretor da série simplesmente fala, só finge que você está morrendo sufocada. Uma criança de 6 anos fazendo uma cena dessa. Então, a Jeanette começa a fazer testes muito fortes, muito pesados. A mãe da Jeanette começa a querer controlar tudo que a filha faz, tudo que a filha pensa, tudo que a filha come, e a modo que a filha se feste. Tanto que, outra coisa que eu fiquei muito impactada nesse livro, é que a Jeanette nunca tomava banho sozinha. A Jeanette, tipo, ela foi tomar o primeiro banho sozinha, quando ela completou 16 anos. Gente, eu achei isso um absurdo. E quando a Jeanette tinha 8 anos, a mãe dela começou a fazer restrição calórica. porque ela falava que a Jeanette tinha que se manter sempre em forma. E ela meio que assustava a Jeanette, porque a Jeanette estava começando a crescer e tudo mais. E a Jeanette falou, mãe, eu não quero crescer, eu não quero me transformar em uma adulta, eu quero ser criança para sempre. Então, a própria mãe faz a filha fazer restrição calórica. E contar as calorias que comia por dia. Outro absurdo, gente, porque as crianças para crescer tem que ter todos os nutrientes, tem que se alimentar bem. É claro que não comer só a pesteira, mas também tem que ter todas as proteínas, verduras, legumes e tudo mais. Mas não, a Jeanette ela tinha uma dieta com uma restrição calórica muito agressiva. Tanto que os próprios médicos falavam, não, essa menina está abaixo do peso, isso não é normal para a idade dela. E a mãe falou, não, minha filha tem que pesar no máximo 40 quilos. E a Jeanette, ela fazia tudo para agradar a mãe, não importa o que fosse. Ela queria deixar a mãe dela orgulhosa. Então, até então, por ela ser criança e crescer, né, dentro de regras e dentro, né, de toda essa disciplina, ela não entende, ela até acreditava, nossa, minha mãe me ama tanto que minha mãe me protege, ela quer o melhor para mim, ela quer que eu faça sucesso e tudo mais, só que era o sonho da mãe dela, não o sonho dela. Então, ela cresce dentro dessa criação, tentando atingir, né, os costos da mãe, a realizar os sonhos e toda vez que ela não passava em algum teste, a mãe da Jeanette culpava ela, falou, ah, nossa, você é uma criança muito antipática, nossa, sua cara é muito fechada, você tem que sorrir mais, ou tem até uma outra cena que ela estava sendo tantos testes, ela está tão cansada e ela queria muito ir no banheiro, que ela relata esse episódio e ela não consegue ir no banheiro, então, ela está com a cara fechada e aí passa o diretor da cena e fala, nossa, eu adorei a cara de triste da sua filha, nossa, sua filha tem a cara mais triste do mundo, ela é perfeita para o papel, gente, que absurdo falar que a criança é perfeita para o papel porque tem a cara mais triste do mundo e aí, até a Jeanette pensa, nossa, agora minha mãe está feliz porque eu estou triste, porque eu consegui o papel e eu vou fazer a felicidade nela, vou fazer o gosto dela, bom, vários relatos da Jeanette eu achei muito impactante, muito forte, algumas atitudes da mãe, algumas não, muitas atitudes da mãe da Jeanette faz a gente levantar vários questionamentos sobre saúde, tanto a saúde física da Jeanette quanto a saúde mental da Jeanette, é um livro muito forte, tudo que ela passou e fora todos os abusos que ela sofria tanto físico e psicológicos da própria mãe, quando ela entrou para a série iCarly, no livro ela traz um relato que ela também sofreu muito para gravar a série porque ela sofria abusos do diretor e tanto que o diretor tinha um costume de fazer alguns vídeos com o elenco do iCarly e você pode perceber como que os atores que na época eram todos adolescentes como que eles ficavam constrangidos com esse diretor com as brincadeiras que o próprio diretor fazia então tem muitas fotos vídeos uma série de documentos que provam como que esse diretor causava um constrangimento com essas com esses adolescentes e isso levou um trauma para eles ao longo da vida até a própria Ariana Grande a gente vê até alguns vídeos de constrangimentos que ela viveu na época a Ariana Grande nunca falou sobre isso mas a Janet solta alguns relatos no ponto de vista da Janet e como que a vida até ela se transformou porque o sonho de ser atriz não era o sonho dela era o sonho da mãe dela e a mãe dela sempre culpava ela de tudo tudo que estava errado fala nossa eu me esforcei a minha vida inteira por você e gente é um relato da Janet de texto quando ela era a partir dos dois aninhos até os tempos atuais que hoje ela é uma mulher de quase 30 anos então ela já é uma mulher feita e como que toda essa educação essa infância e ela ser forçada a fazer o que ela não queria fazer como que isso transformou a vida até ela e como que causou várias outras doenças mentais ela começou a ter síndrome do pânico ansiedade principalmente ansiedade transtornos alimentares porque ela começou a criar uma compulsão alimentar só que ela também é como ela também teve anorexia porque ela comia ela comia descontroladamente depois ela botava tudo pra fora durante todo o dia ela tentava manter uma restrição calórica né pra tentar não ganhar peso só que toda vez que ela estava longe da mãe ela começava a comer descontroladamente ela não tinha controle então quando ela ficava longe da mãe ela teve uma época que ela chegou a ganhar com peso começar a encordar e assim ao longo da história durante o período dos dois aninhos até aos 15 e 16 anos a Janet nunca tomava banho sozinha nunca ficava sozinha a mãe controlava ela 24 horas por dia então então quando ela completou entre 16 a 18 anos a mãe dela voltou a ficar doente então pra né fazer o tratamento a mãe dela começou a infelizmente se afastar ou felizmente se afastar da Janet então a Janet começou a viver a própria vida e aí ela se culpava falar meu Deus eu tô feliz porque eu tô longe da minha mãe meu Deus eu tô feliz porque minha mãe tá internada no hospital e eu tô podendo ter a chance de tomar um banho sozinha ou tô tendo uma chance de tomar um sorvete ou comer uma patata frita que era algo que a Janet não podia fazer porque a mãe não deixava mas mesmo assim a mãe da Janet tentava controlar ela por telefone de alguma forma tentava controlar só que como a Janet estava mais distante da mãe nesse período da vida dela foi aí que ela começou a ter esses transtornos alimentares então nesse relato a Janet mostra como que ela perdeu a infância a adolescência e uma parte da vida adulta dela pra viver o sonho de vida da mãe dela então a mãe dela volta a ficar doente então é a partir daí quando a mãe dela passa a ficar doente e os médicos já falam que não tem mais cura não tem mais o que fazer não tem mais como voltar atrás a Janet se sente muito mal e até mesmo culpada pela mãe que está naquela situação porque a mãe dela sempre chegou todas as frustrações dela em cima da Janet tipo eu você tem a vida que você tem graças a mim porque foi eu que correi atrás mas ela não era o sonho da Janet a Janet não queria aquilo pra vida dela ela não queria ser atriz ela não queria ter fama é claro que a fama trouxe muito dinheiro pra ela mas não era isso que ela queria pra vida dela mas a principal reflexão que esse livro traz é sobre mães narcisistas mães tóxicas um assunto que está sendo super falado nos dias atuais principalmente quando a história de vida da Janet veio à tona e quando a mãe da Janet morreu foi aí que a Janet começou a entender e a enxergar a mãe com os outros olhos e ver como que a mãe a própria mãe da Janet destruiu a vida dela porque gente o que eu estou falando aqui não é nem o terço do que aconteceu na vida dela de situações de violência tanto físicas e verbais que a Janet sofreu e ainda mais na infância dela que acho que foi a infância que mais afetou ela até as consequências do que ela teve na vida tuta chegou um momento da vida da Janet que ela até se culpava por alguns pensamentos que ela tinha sobre a mãe porque ela começa a descobrir muitas coisas sobre a mãe segredos que afetou diretamente a vida da Janet sobre a mãe então ela começou a enxergar a mãe com outros olhos porque normalmente as mães são intocáveis são deusas mães nunca erram mas uma coisa que todo mundo esquece é que mães são humanas mães erram e sim existem mães existem mães tóxicas existem mães narcisistas e as vezes isso é difícil ser dito é difícil ser assumido e a Janet ela não conseguia aceitar aceitar esses pensamentos que ela tinha em relação a mãe ela se culpava e ela não se permitia admitir o que ela sofria até que depois de muito tratamento e passar por muitas situações e muitas reflexões foi aí que ela chegou a uma conclusão entender o que ela realmente passou na infância e entender que aquilo era um abuso então quando a ficha dela cai gente é muito forte a cena é muito forte e a gente vê que isso é um relato real que ainda se torna algo mais assustador né bom gente esse livro eu não falei nem um terço aqui né do que realmente esse livro retrata e a mensagem que a Janet quis passar é que gente você tem que viver a sua vida você tem que ter as suas escolhas você tem que fazer o que você gosta não é porque um pai ou uma mãe é claro que a gente tem que escutar os conselhos dos nossos pais mas a gente tem que seguir os nossos sonhos e não abrir mão da nossa vida então esse livro ele traz uma reflexão muito forte e muito polêmica e sim esse livro é muito polêmico eu fiquei indignada lendo muitas coisas porque a gente não imagina muitas coisas que podem um ser humano ser capaz de fazer com uma criança ainda mais quando se trata da própria mãe então acho que é por isso que esse livro se tornou muito impactante principalmente por esse título porque esse título eu achei muito forte impactante mas é a mensagem que a Janet quis passar a história de vida dela é muito forte hoje em dia ela se afastou dos solofotes mas ela sofre muito até hoje então ela precisou tomar medicação fazer muitos tratamentos com psicólogos e terapeutas para poder se reconectar com ela mesma e se conhecer porque ela foi realmente saber quem ela é após a morte da mãe que foi aí que ela foi saber quem é a Janet porque até então ela vivia um sonho da mãe e não vivia a própria vida então aí que cai a ficha né a ficha dela que ela perdeu todos os anos da vida dela para viver um sonho da mãe e quantas Janet existem por aí provavelmente vocês já tem já ouviram falar sobre as notícias sobre a história da Janet em algum noticiário ou né algum site envolvendo essa história muito polêmica esse livro realmente é muito forte e eu li achei assim tinha muita curiosidade para saber sobre a história dela até porque eu já tinha lido algumas matérias mas leu o ponto de vista dela que é muito forte muito impactante o ponto de vista dela é realmente assim muito é um relato muito impactante então não é qualquer um que consegue ler gente isso eu posso deixar bem claro porque tem muitos catilhos esse livro para quem sofreu já sofreu algum tipo de abuso tem muitos catilhos mas eu achei importante trazer essa resenha aqui e falar um pouquinho sobre esse livro se vocês já leram deixa aí no comentário para saber o que vocês acharam vai ser muito importante saber a sua opinião sobre esse livro e se você ainda não leu mas está curiosa para ler ficou com vontade de ler tem um link aí do livro para vocês comprarem como link do canal e essa foi meio que uma resenha não quis deixar não deixei muitos spoilers espero que não falei um pouquinho mais do meu ponto de vista um pouquinho dos relatos principais do livro mas eu não falei nem um terço do que esse livro traz e até porque esse livro é relatado em primeira pessoa então a Janity traz muita emoção muito muito sentimento e do pensamento dela ela conseguiu retratar cada época da vida dela como se ela estivesse revivendo e passando por tudo aquilo de novo então trazer toda aquela tona e todo o sentimento tudo que ela sentia na época até as coisas que ela não entendia eu acho que foi muito forte esse relato então pra quem tem curiosidade de ler sobre esse tema sobre mães narcisistas mães tóxicas esse livro é um livro assim que é o que eu recomendo que fala muito bem sobre o assunto mas é muito forte mas é uma leitura assim que eu acho que é necessária até para as pessoas não romantizar muito assim também a maternidade porque a maternidade é a coisa mais maravilhosa do mundo é deve ser eu não sou mãe então não sei mas também tem os seus prós e os seus contras não é as mil maravilhas e mães são humanas acima de tudo mães são humanas e mães erram então essa foi a recenha de hoje eu vou deixar também no link aqui alguns links falando sobre o caso da Janet porque é uma história real esse livro é uma biografia é um relato então eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns vídeos relacionados ao assunto a história da Janet que eu também assisti e fiquei muito impactada e se gostou do vídeo gente não esqueça de deixar o seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal e se ainda não é inscrito então já se inscreva aí no canal para ficar por dentro de todas as novidades que eu trago para vocês e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sai por aqui e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 Tchau